E aí galera, estamos aqui na Serra de Orocó Especificamente aqui na caixa d'água Vou falar baixo pra... E tá ventando também Vou falar baixo pras abelhas que tem aqui Tem umas abelhas ali, tem que ficar quietinho E aí galera, aqui é Orocó Cheguei às duas horas e onze minutos da tarde aqui Vou ver o São Francisco lá Falando baixinho aqui Porque ali tem umas abelhas aí Não quero sair correndo daqui não Olha, aí é Orocó Essa cidade linda, maravilhosa aí Mais uma vez, e agora dessa vez Nós estamos bem equipados, né? A Feza 150 Essa caixa d'água aqui Ela manda água pra Parnamirim Esses canão grosso aí Esse daqui entra aí E ele vem por ali Aqui colocaram até um entorno Um pontaponto de internet aqui, ó Fizendo um pontapontozinho de internet aí Ficou bacana, tá? Apontado pro lado de Parnamirim A Aculá é Cabrobó Eu vou ter que voltar tudo isso aí São 180 quilômetros Tô vendo uma cidadezinha aqui Acho que a Aculá Deve ser pedra linda Não dá pra vocês verem, não? Vou tentar puxar aqui Aí aqui galera, essas ilhas aí Tudo é monitorada pela Polícia Federal Para combate ao narcotráfico O plantio de maconha Mas aí É muita ilha, né? E pouca fiscalização Mas aí, não sei Ele se vira lá O problema é meu aqui É só gravar minhas coisas aqui É isso aí galera, ó Posto Lamartine Em Orocó Aquela ali Tá bem Deixa eu dar uma puxada aqui No Zoom Como prometido Trouxe os vídeos diretamente Em Orocó Pernambuco Essas imagens E deixe um like no canal Que eu vim fazer um grande Movimento aí Olha a máquina ali Fez esse 150 2014 2015 2015 2016 É um negócio assim E aqui tá A transposição do Rio São Francisco Ou A adutora Do Rio São Francisco Que joga água Para Oricuri Bodocó Granito Murelande Tudo isso E temos água no rio, viu? Pode botar água aí Para nós Que tem água no rio Aqui ainda não está Seco de tudo não Olha o Rio São Francisco Que ele Se forma em várias ilhas Essa ilha ali é meia grande Mas ele vai Despedaçando ilhas Para todo lado Aqui na frente De Orocó do Ceasa Tem uma ilhazinha Meia grande Ela vai descendo Eu Eu trabalhava lá Nas Totonhas Totonhas vai ser Se eu lembro Totonhas vai ser Acho que ali assim Por aquelas bandas ali Naquele Naquele limpão Lá descendo Lá não está aqueles plantio De De maconha? Não De maconha não Plantio de banana De coisa Então aí Está indo para Cabrobó Para ali vai para Cabrobó Salgueiro Recife Para onde quiser ir No meu caso Eu vou para Granito Chego de noite A mulher está bravinha Se ela aqui Ia dormir lá em Petrolina Mas não vou não Fazer os gostos Da minha amada aqui Afinal Só tenho ela Quando meus pais partirem Só vai ter eu e ela Aqui nessa terra Para ajudar um ao outro Olha o shopping de Aí Jerônimo Eu vou falar agora para Jerônimo Olha o shopping de De Orocó Aí Que aí lá no shopping center Dá para nós ir Dar uma olhadinha No shopping center Antes de nós ir Olha o shopping Vou dar uma gravadinha No shopping de Orocó Olha lá A A ponta do Rio Brígida Lá no finalzinho Ali Aí a ponta do Rio Brígida Que começa lá em Achu Passa por o Granito Aquela pontinha que foi feita E aí está indo para Cabrobó E aqui indo para Petrolina Santa Maria da Boa Vista Para cá A ponta dessa serra aqui Vai para Santa Maria da Boa Vista Quando eu era menino Eu subia naquele Geralmente todo ano O pessoal vai para ali Para aquele cruzeiro ali Tem um cruzeiro bem ali Deixa eu dar um zoom aqui Que vocês veem Melhor Aí ele Deixa ele focar Aí ele O cruzeiro O pessoal sobe por ali Por baixo Tem uma varedinha E vem, vem, vem Caminhando no longo dela E sai lá Aqui Não sei se eles vinham para aqui Eu nunca vim não Eu subia por ali também O cruzeiro Subia aqui no meio dela Menino doido Não existia esse corte Aqui na serra Foi eles que cortaram Com máquina Para fazer esse Coisa aqui Agora aqui Um senhor Pé de bucha Não sei de que Aquelas buchinhas Que nascem Aqueles Aqueles bichinhos Que voam Aquelas Espuminhas É um senhor Pé de bucha Aqui Não sei como é o nome dele Está aí Orocor Pernambuco É isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Léo subiu naquela caixa ali Léo Biá Léo meu amigo Primo de Avani E é isso aí Vamos voltar para dentro De Orocor Está tudo em paz aqui E vamos embora Cala minha boca Agora que eu vou Apertar as outras Bichinhos É isso aí Orocor Pernambuco Quando eu trouxe a minha Canon Vai ficar melhor De se tirar foto Aqui Dá para puxar bem Bastante A outra ficou em casa Carregando Então Não deu para trazer Uma Samsung Que sempre eu viajo Com ela Sempre até subi Aqui com ela Também Na XTZ Na Facto E Agora na Faser E está aí Eu Para vocês verem que é eu mesmo Que estou Para vos falar Por um modo Agora vamos falar um pouco Em Deus Arrependei-vos Orocor Esses Credem em Deus E guardem Seus mandamentos É Se esse povo Tornasse todos Filhos de Deus Quer dizer Tornasse todos Temente a Deus E amass a Deus Era bom demais Ninguém morria Ninguém matava Porque tinha O temor de Deus Deus diz assim Se me amares Guardareis os meus mandamentos Assim como eu tenho Guardado os mandamentos De meu pai E permaneço no seu amor Se eu permaneço Me amares E permaneceres No meu mandamento Por aí vai Aí é Provérbios 28 Provérbios 14 12 diz Há caminhos que ao amo Parece direito Mas o fim Dá em cabo de morte No fim Dá em cabo de morte Então E ele diz assim Que aquele que não Dá ouvido A minha lei Até a sua oração Abominável No caso aí O transgressor Consciente Da palavra de Deus Estou aqui pregando Para vocês Se vocês sentirem Que Que Deus toca No coração de vocês Através disso aí Através da verdade E conhecereis a verdade A verdade Vos libertará Jesus disse assim Não penseis que vim Revogar a lei Ou os profetas Abolei a lei Ou os profetas Não vim Vim cumprir Porque Nem o céu Nem o i Ou um tio Cairá da lei Antes que o céu E a terra passem O céu e a terra Não passam Está aqui Debaixo de nós O céu ali A lei de Deus Está em vigor Todos os dez mandamentos Mas Satanás está tentando Mexer na graça De Jesus Através da lei De Deus Transgredindo O quarto mandamento Lembra-te Dia de sábado Para santificar Seis dias Trabalharás E farás Toda tua obra Mas o sétimo dia É o dia do Senhor Teu Deus Nele não farás Nenhuma obra Mas O catecismo diz Guardar domingos e feste São muitos evangélicos Que guardam Esse dia Outros não guardam Dia nenhum Não amam a Deus De jeito nenhum Outros dizem Que amam Porque guardam Domingo Mas o domingo Não é dia santo De coisíssima Nenhum É o sábado Deus instituiu Lá na criação Lá em êxodo Então meus amados Vamos Na minha igreja Temos estudos Bíblicos Sobre esse assunto Há muitos evangélicos Aí Pastores Doutores Da lei Falando que Deus é mentiroso Jesus Sim Transgrediu Sim os mandamentos De Deus Mudou o domingo A observância Do sábado Para o domingo O sábado É dos Israelitas Dos hebreus Não do homem Mas lá na criação Só existia O homem O sábado Foi feito Instituído Por causa do homem Não o homem Por causa do sábado Ou É por causa do nosso Deus Abençoou e santificou Esse dia Para que Tivéssemos um dia Como Para nós reconhecermos Ele como criador Esse será o sinal De Deus Para aqueles Que o amem E o temem Então Satanás O sinal Satanás É o domingo E esse domingo Será Um simbólico A marca da besta Será simbólica É o dia A guarda do domingo Você não compra Nem vende Nem faz nada Se você não guardar O dia santificado Pela igreja E não vou falar o nome Mas muitos evangélicos Estão seguindo Essa mesma tradição Deles E a palavra de Deus Dizia Em vão Me adora Ensinando Ensinando doutrinas Que são Do preceito De homem Negligistiano Os mandamentos De Deus E assim Sou profanado No meio deles Envelhecimento Meus amados irmãos Muitos vão se perder Porque não crer Na verdade De Deus Tem dito Que o Espírito Santo Toque em cada um Nessa tarde E que o Senhor Os guarde Os proteja Desse mal dia Cessai de fazer o mal Amados irmãos Cessai de fazer o mal E transgredir Os mandamentos de Deus Guarde a lei de Deus Com todas as tuas forças Com todo o teu coração Esse é um grande mandamento Amarás o Senhor Teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todas as tuas forças E o segundo É semelhantemente a esse Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Jesus não viu Transgredir a lei E modificar nem nada Está intacta Estudem E salvem-se Satanás está atrás De cada um de nós Para fazer Trospeçar Nos mandamentos de Deus E perdemos a salvação Porque ele já está perdido Então É isso aí Estou aqui em Orocó Muito distante Do meu lar Mas estou perto de Deus Pela graça de Deus Estou até Tinho aqui Estou perto de Deus E estou falando Para vocês Para vocês Se arrepender Dos seus maus caminhos Somos todos pecadores Eu, você Seja lá quem for A palavra de Deus Diz que aquele que diz Que não tem pecado A verdade não está nele Ele é mentiroso Jesus disse que Aquele que diz Que me ama E não guarda Meus mandamentos É mentiroso João 2 1 João 2 Verso 1 Verso 3 4 1 João Olha aí João 2 3 Versículo 3 e 4 Aqui está a perseverança E Apocalipse diz assim Aqui está a perseverança Dos santos Que guardam os mandamentos De Deus E tem o testemunho De Jesus Quem luta Para guardar Os mandamentos De Deus Quem é a igreja Evangelica Que luta E que muitos Evangelicos E a maioria E a maioria Da humanidade 90% Da humanidade Da massa evangélica Corra atrás Fala que é do diabo Que são Fariseus São falsos profetas Falsos profetas São aqueles Meus amados Que transgrede Os mandamentos De Deus E faz isso E tenta prosperar Que nem Satanás fez lá Em Daniel 7, 25 Lançou a verdade Por terra Fez isso E prosperou E tem prosperado No meio De cada grupo Evangelico Pentecostal Seja lá qual for Jesus diz em Mateus 7 Verso 21 22, 23 Nem todos Que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino Dos céus Mas aquele que faz A vontade de meu Pai Qual a vontade de Deus Se me amas Guardareis os meus Mandamentos Se não ama Não guarde Não, mas nós guardamos Nove Nós observamos Domingo Domingo não tem nada a ver Com os dez Mandamentos de Deus Meus amados Leiam o êxito 20 Verso 3 Ao 10 Ah, mas aquele Mandamento foi feito Para os judeus Tal Nós não tem nada a ver Nós vivemos pela graça É A lei sem a graça Ou a graça sem lei Se torna uma desgraça Na vida de cada um Dos filhos de Deus Tenham cuidado Com isso aí Satanás está querendo Tocar na graça de Deus Abolindo o quarto Mandamento Fazendo com que Vocês transgridam Os mandamentos De Deus Porque Qualquer que tropeçar Em Tiago 2 10 diz Todo aquele que guarda a lei Mas tropece um só ponto Se tornará culpado De todos Pois aquele que diz Não 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 Cobiçarás Também disse Não Não Matarás E assim E vice-versa Vejam aí Tiago 2 10 11 Então Tinha nada Motivo nenhum Para estar Hoje aqui Guardando os mandamentos De Deus Porque lá eu achava Que lá estava tudo bem Eu glorificava a Deus Caia até fogo do céu Os irmãos operando maravilhas Prodiz de sinais Mas Eis que Temos uma Uma porta de escape O Espírito Santo Vem convencendo A cada um de vocês Através da verdade A verdade E conhecereis a verdade A verdade Vos libertará Nos últimos tempos Só vai haver dois caminhos O caminho certo E o caminho errado Duas portas A porta Larga e a porta estreita Eu sou a porta e bato Quem abre Eu entrarei E Searei com ele E ele será comigo Então Haverá só dois caminhos Meus amados irmãos Não sou doutor de lei Não sou nada Mas sou Filho de Deus Como vocês são Arrependei-vos Vossos pecados E dei glória a Deus E vamos fazer a vontade de Deus Como está escrito Em Êxodo Diz Aí Em Eclesiastes 12 13 diz Porque todo o dever do homem É temer a Deus E guardar os seus mandamentos Porque Ele trará A Ele Vos trará Até aquilo O bem ou mal Que estiver oculto Ele trará E julgará Seremos julgados Pela essa lei Os 10 mandamentos Logicamente Tem outra lei Que os pastores misturam E dizem que foi abolida Sim Foi abolida na cruz A lei Ceremonial Mas Essa aí É outra história Depois nós Conta Para vocês Bem direitinho Então meus amados É isso aí Fui Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E vamos voltar para Granito Vou tentar gravar Cabrobó Deixa eu ver Mas já sei que eu vou passar direto Dele que já é tarde Então Vamos embora Vamos descer o morro Aqui